Salve, salve, roqueiro! Salve, salve, roqueira! Salve, salve, Redbanger! Eu sou o Vitor Matheus e está começando agora a primeira edição da coluna Roraima Rock & Roll na Folha BV Play. Abre a corda, GZL! Bom, para você que me assiste, a coluna Roraima Rock & Roll é publicada toda terça-feira no jornal Folha de Boa Vista há sete anos. Agora a gente está no formato também em vídeo e você vai acompanhar todas as novidades do rock do extremo norte do Brasil, entrevistas, coberturas de eventos, shows, tudo relacionado ao rock & roll aqui toda semana na Folha BV Play. E o Rock & Roraimense 2018 já tem o seu primeiro lançamento. Projeto virtual Modesto à Parte lançou nas redes sociais o Clipe Té, terceira faixa do Epidemo que eles lançaram em 2017. O clipe tem imagens paradisíquos de Roraima, como a Serra do Tepequém e lagos naturais. E você confere um trechinho agora. Só até aí, GZL! Bom, a nossa dica da semana literária é a autobiografia da Rita Lee, Rita Lee Jones, para quem não conhece, é a maior cantora do rock & roll brasileiro. Está aqui nessa biografia dela, todas as histórias, as polêmicas, a origem dos mutantes, carreira solo, problemas com drogas, prisões, enfim, tudo que um bom fã de rock & roll quer saber sobre o seu ídolo, você encontra nessa biografia exclusiva, assinada pela própria, a rainha do rock brasileiro de todos os tempos, indiscutivelmente. A sessão Momento Polaroid da coluna Roraima Rock & Roll visa divulgar o trabalho dos fotógrafos de Roraima, também das pessoas que não são fotógrafos profissionais, mas amam o trabalho de fotografia e registram shows de bandas, eventos e festivais. Nessa edição, você vai conferir o registro do fotógrafo dele Isaacs, da banda The Joy, no 1 Festival, que aconteceu em dezembro de 2007, na Praça do Mirandinho. Rock List é o espaço da nossa coluna de dica para você que não conhece o rock & roll de forma geral. Nessa sessão, a gente divulga a lista de músicas e de discos dos principais artistas do rock, não só do Brasil, mas de todo mundo. Nessa edição, o Rock List é com esse cara aqui, Raul Seixas, cinco discos que são essenciais na sua playlist. Confere aí. A nossa lista do Rock List começa com Krieg Rabandolo, de 1973. Outro disco também muito famoso do Maluco Beleza é Guita, de 1974. Na sequência, temos o Novo Aeon, de 1975. O Clássico Absoluto, há 10 mil anos atrás, é de 1976. E o último disco dele, A Panela do Diabo, gravado junto com Marcelo Nova, é de 1989. Instant Rock é a sessão da coluna Roraima Rock & Roll dedicada a você, leitor do blog Roraima Rock & Roll e agora também telespectador. Você que interage com a gente nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, tem espaço garantido aqui nesta sessão. Confira quem está nesta semana no Instant Rock da coluna Roraima Rock & Roll. Toda semana o blog Roraima Rock & Roll indica pra você uma banda do extremo norte do Brasil. E nessa edição, ó, banda Yekuana de Roraima, Metal Makushi, Metal dos Bons, banda autoral com mais de 10 anos de carreira. Participou já dos principais festivais de rock de Roraima e de outros estados também aqui da região norte. Se você gosta de metal, gosta de som autoral, fica a dica, Yekuana Made in Roraima. Confere um trechinho aí do som desses caras que é pedrada. Bom, e essa foi a primeira edição da coluna Roraima Rock & Roll na Folha BV Play. Essa edição contou com direção de Pedro Henrique, imagens do nosso conspirador Gesiel Ribeiro e apresentação minha, Vitor Matheus. Se você gostou, compartilha esse vídeo, interage com a gente nas redes sociais, manda informações, críticas, sugestões, comenta, enfim. Espalha a novidade, Roraima Rock & Roll toda semana a partir de hoje na Folha BV Play. Até semana que vem, valeu, fecha a conta, é nóis. Bom, pra você que me assiste, é... Me assiste, é, você que me assiste, é, não, não, não ficou errão, não. Bom, pra você que me assiste, Coluna Roraima Rock & Roll é publicado na... Digamos assim... Não sei, não, 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 E aí